Boa tarde, vamos continuar nossa aulinha de matemática, hoje uma aula dupla, né? A gente tá aí um pega bem legal na matemática, pra nós estarmos bem craque nas atividades. Quem vai iniciar as atividades da página 126 comigo é a aluna Rafa L, lindona, que está com uma calculadora mega rosa aí, power rosa, linda! Então vamos lá, Rafa! Número 1, pode abrir o seu áudio. Vou compartilhar com vocês a tela da apostila. Vocês vão reparar que em cima da minha apostila, dos números, tem os números em espetos que ela trouxe pra mim aí. Só um pouquinho. Olha lá. Rafa, mesmo que tenha os números aí, Rafa, eu quero que você faça o cálculo, tá bom? Pra ver se está certo esse resultado que está aqui. Então ele fala assim, ó, nós vamos numerar os áudios. Pode falar que eu não entendi, Rafa. Eu já até fiz a primeira continha aqui. Aqui, 325 mais 312 deu... 600? 600 e 37. Ah, então tá certo, certinho. Só que a gente só vai fazer uma coisa diferente, Rafa. Nós vamos numerar aqui, só um pouquinho, quero com o mouse. Nós vamos numerar. Então eu tenho a aba com 1, 2, 3, 4, nessa ordem, ok? Então o primeiro resultado, Rafa, você já fez. Segunda aí, a segunda somatória, pra gente ver o resultado dessa adição aí. Pode fazer, depois que a gente vai ligar no aba. Pronto. 146, oi? É, já fez o 325 mais 312. Isso. A Rafa falou que deu 637. Pronto, eu já fiz todos. Ótimo. Dá 637. E a mão da Caroline? Dá. Não vou falar nada aí, tá? Só um momentinho, que eu vou compartilhar a tela novamente. Rafa, vai fazendo aí as outras pontinhas, enquanto eu compartilho, eu coloquei a tela. Amanda, Caroline, eu preciso que você bloqueie o seu áudio, que tá dando interferência. Amanda, Caroline. Bloqueie o seu áudio, meu amor, por favor. Isso. Olha lá, Rafa, a segunda continha, 146 mais 431. Deu 577. Ótimo. 577. Muito bem. Agora vamos fazer a terceira continha, Rafa. Tá bom. Oi. Ana, você que está sem a calculadora e o celular, anota o resultado de cada continha, tá bom? Você entendeu, Ana, o que é pra fazer? Tá vendo esses números pretos aqui, Ana? Anote esses números na sua apostila também, por favor. A terceira agora, Amanda Caroline, isso mesmo. 356 mais 542. Oi, Ana. Eu não tô na minha casa, só que eu tô com a minha mãe, como o celular, porque é o da minha prima. Não tem problema, meu amor. Eu só quero que você anote esses números pretos, que é o resultado de cada continha na sua apostila. Ok? Rafael, qual que é o resultado da terceira continha? Cento e oitenta. Oitocentos. Oitocentos e noventa e oito. Isso. Oitocentos e noventa e oito. A Amanda Caroline deu certinho ali, quer dizer que a gente tá no caminho certo. A gente faz e ela confere. Muito bem, Amanda. Agora nós vamos para o último aí, Rafa. 174 mais 825. 925. Isso. Muito bem. Amanda Oshiro, não precisa escrever desta forma ali no bate-papo, por favor, senão vai ficar tomando aqui o tempo, meu anjinho. Só acompanha aí a conferência dos resultados. Combinado? Então eu tenho o primeiro resultado aí. Confere, Rafa. 637. O segundo resultado... 577. Oitocentos e noventa e oito. Novecentos. Novecentos e noventa e nada. Ótimo. Descobrimos todos os resultados. Agora a gente tem que ver qual é o ábaco certo para cada resultado. O primeiro ábaco. Qual número ele vai formar aí? Na centena, dezena e unidade. Ele vai ligar a qual resultado? Novecentos. Peraí. Deixa eu ver tudo. Tá certo. A pronúncia é assim, meu amor. A... Isso! Fez a pronúncia certinha. Novecentos e noventa e nada. É o primeiro ábaco. O segundo ábaco é de qual resultado? Segundo ábaco... Depois de novecentos e noventa e nada. É o que vem antes. É o oitocentos... Oitocentos e noventa e oito. Isso! O segundo ábaco é do oitocentos e noventa e oito. Muito bem! E o terceiro ábaco? Qual é o resultado dele? Quinhentos e setenta e sete. Isso! O terceiro ábaco é do resultado? Quinhentos e setenta e sete. Muito bem! E o último ábaco? Seiscentos e trinta e sete. Isso! Pronunciou certinho! Seiscentos e trinta e sete. Muito bem! Conseguiu pegar aí, Amanda, Caroline. Só dá um joia pra mim se conseguiu ou não. Beleza! Ana, Carolina, conseguiu pegar? Ótimo! Vou passar aluno por aluno. Rafa, pode fechar o seu áudio. Maria Laura, conseguiu fazer? Acompanhar? A Maria Laura está com a câmera fechada. Giovana, conseguiu acompanhar certinho? Sim! Ótimo! Maria Laura? Ótimo! Amanda Oshiro? Amandinha? Oshiro? Sim! Ótimo! Ótimo! Amanda, a Victoria conseguiu? Eu não estou entendendo qual é pra ligar. O trezentos e vinte e cinco mais doze. Qual que é o resultado de trezentos e vinte e cinco mais doze? Não é seiscentos e trinta e sete? Sim! Então, ele vai ligar lá no último ábaco. Tá! Eu coloquei no errado. Não pode ter o mesmo ábaco com dois resultados. Ok? Davi conseguiu fazer? Ótimo! Deixa eu ver mais alguém. Perguntei pra todo mundo, eu acho. Agora, eu quero... Amanda, a Victoria bloqueia o seu áudio, por favor. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Esse exercício número dois pode dar um resultado diferente do de vocês. Essa aqui é uma sugestão que a apostila trouxe. Vocês vão entender a prof e porquê. Aqui, ele fala assim, ó. Complete as adições com os números que estão apresentados nas fichas. São essas fichas aqui. Então, nós temos esses números pra completar as continhas. Ele já trouxe pra nós assim. O seis mais dois, ele deu pra nós o resultado de oito, certo? Agora, o próximo resultado. Aí, você vai lá na ficha oito e risca ela aqui? Não, não pode. Porque o oito já está aqui. Quer dizer que a gente não usou o oito da ficha. Não faz nada com as fichas. Agora, eu tenho aqui o número da dezena. Oi? Pronto. Pode falar. Não está aparecendo a apostila. Só está aparecendo uma tela preta. Espera aí que eu vou descompartilhar igual a outra. Pronto. Espera aí. Oi? Ele orou. Ele não está entendendo. Espera aí que eu vou falar de novo. Por isso que precisa prestar bastante atenção. Não entenda realmente pra ver se vai aparecer a tela. Davi, eu quero que você me fale se vai aparecer a apostila ou não. Só um momentinho. Davi, está aparecendo a apostila? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Amanda Caroline, aqui. O que está escrito na questão número dois? Ele está falando assim. Complete as adições com os números que estão apresentados nas fichas. Aqui ao lado eu tenho as fichas rosas, certo? Com alguns números. Três, cinco, seis, sete, oito e nove. São os números que a gente precisa usar. Combinado? Ok. Eu tenho já aqui uma adição feita que é da unidade. Seis mais dois, ele nos deu resultado. Oito. Está certo. Não preciso mexer em nada. Combinado? Agora eu tenho a soma das dezenas. Cinco mais dois. Quanto é cinco mais dois? Pode abrir o seu áudio, Amanda Caroline? Quem foi rapidão aí? Muito bem. Pode falar, Amanda Caroline. Fui eu que falei rapidão. É, percebi. Olha lá. Então, deu aqui para nós o resultado de sete. Certo, Amanda Caroline? Aham. Todos vocês. Vão lá na ficha número sete e risca ela. Põe um X em cima. Que quer dizer o quê? Que você já usou essa ficha. Você não pode repetir esse número. Entendeu? Você não pode mais usar ele. Pronto. Pode falar, Amanda Caroline. E nesse quadradinho aqui, o que a gente vai botar? Pera aí. Aí eu não consigo enxergar. Olha aqui onde está o meu mouse. Está vendo aqui? Nesse aqui, agora a gente vai para o outro lado. O quadradinho que está embaixo do 1. Certo? Esse quadradinho que está embaixo do 1. E tem depois o resultado dele. O número que você quer colocar aqui para dar o resultado. Mas tem que ser um resultado que tenha na ficha. O número tem que conter na ficha. Qual que é a sugestão que a minha apostila trouxe? Colocar o 8. Porque 8 mais 1 vai dar quanto? Qual que é o resultado de 8 mais 1? Amanda, Caroline. Mais 1. 9. Isso. E aí você vai colocar aqui o número 9. Usou o número 8? Vai lá na ficha rosa. E risca o X em cima dele. Usou o número 9? Risca ele. Certo? Pronto. Agora faltam 3 fichas para a gente usar. Nós podemos usar. O que nós já estamos com... O Prô! Pode falar. Prô! No segundo aqui... O Fih! Espera aí, gente. Um de cada vez. A Amanda, a Caroline está falando. Pode falar, Amanda. Pode falar, Amanda. Na segunda que a gente vai fazer, eu já retendo o número 3. Então, eu já botei aqui. 2 mais 1 é igual a 3. Isso! Muito bem. Pode bloquear o seu áudio, que eu vou ver a dúvida dos outros. Já retorno com você. Amanda, o Chiro pode falar, por favor? Prô! Na primeira conta, a gente usou o número 8, 9 e 7. Então, é para marcar o X nesses números lá na fichinha? Isso! Na fichinha rosa, você marca um X em cima dos números que nós já usamos. Porque a gente não pode repetir esses números. Tá bom! Obrigada, Prô! Quem tinha falado também? Quem que me chamou? Eu falo Prô! Ana Carolina! Pode falar, Ana! É, você está fazendo na primeira ou na segunda? Na número 2. Então, mas você está fazendo nessa daqui ou nessa outra? A primeira continha, nós já fizemos. Já? Já! Olha ali, Ana! A primeira continha é 156 em cima, certo? Vou voltar ali com a Amanda Caroline. Amanda Caroline, pode abrir o seu áudio. Oi! Que número que você colocou sobre o número 1 para somar com ele? Eu tenho duas fichas sobrando. Eu tenho o número 5 e eu tenho o número 6. Se eu somar 6 mais 1, eu vou ter ficha para colocar ali o número? 6 mais 1 dá quanto? 7. Nós já usamos a ficha do 7? Sim, então... Então, não pode ser o 6. Isso! Vai ser o número 5, porque o 5 mais 1 vai dar 6, certo? Então, o primeiro resultado é 978 e o segundo resultado é 635. 635. Como? 635. Isso! Perfeito! Muito obrigada! O 5 e o 6 está pronto. Isso! Usou todas as fichas? Coloca o X sobre o número usado. Combinado? Ótimo! Vamos passar para o número 3. O número 3 é bem simplesinho de fazer, mas precisa prestar atenção. Eu tenho aí o esquema abaixo que mostra a distância entre duas cidades. Na verdade, 3, né? Em quilômetros entre as cidades A, B e C. E aí a gente quer saber qual que é a distância entre as cidades A e C. Ali eu tenho entre a cidade A e B é 132 quilômetros. Entre a cidade B e C é 215 quilômetros. Então, vamos lá ao nosso quadro de valores. Ah, o nosso quadro branco. Olha aí o quadro de valores. Estou bloqueando. Gi, conseguiu fazer essa? Espera aí que você vai me ajudar. Espera aí, deixa funcionar aqui o computador da prof. Então, vamos lá. Eu tenho dois... Profe! A gente vai fazer a senhora aqui. Você está fazendo a questão número 3 da página 126, Maria Laura. Olha lá, Gi. 215 mais... Maria Laura, bloqueie o seu áudio, por favor. Isso. 132. Gi, me ajuda com o resultado? Vamos lá somar, Gi. Passa um traço aqui. E começa a dar unidade. Quanto que é 5 mais 2? Isso. Isso. Quanto que deu? Fala. 347. Perfeito, Gi. 347. Dá-lhe, princesinha. Fazendo tudo certo. Quem que me chamou? Eu escutei um prof. Pode falar, Amandinha. É que página mesmo que eu me perdi. Nós estamos na mesma página, Amandinha. Na 126, questão número 3. Ah, tá. Qual página? Tá? 126, questão número 3. E aí vocês precisam escrever assim na resposta. Tem áudio aberto aí junto comigo. Tá dando é? 126, na questão número 3. Vocês precisam prestar atenção no que a gente está fazendo. Olha lá. Oh, meu Deus. Ficou toda letra maiúscula, Pro. Presta atenção. A distância entre as cidades A e C é de 347 quilômetros. Assim que nós temos que responder aí, ok? Pode falar. Manda, Caroline. É pra escrever isso? É pra escrever isso. Tá. Não esqueceu de pegar água. Tá. Não esqueceu de pegar água. 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 Todo mundo copiando. Estou vendo aqui os videozinhos que estão abertos. Estou gostando de ver. Amanda Victoria, Amanda Oshiro, conseguiram copiar aí. Rafael, conseguiu copiar. Vocês estão com as câmeras bloqueadas. Mantenham as câmeras desbloqueadas para eu saber se vocês estão acompanhando. Eu estou acompanhando, Prô, só deixe-me... Ok. É a hora. Pode falar, Maria. Eu terminei, olha. Ótimo. Ixi, a prof não enxerga assim pela câmera de vocês. A gente está com a câmera aberta, está dando eco. Ok, meus amores. Vou compartilhar lá a página da apostila agora. Vamos continuar na nossa apostila. Nós vamos ver agora ali a parte de adição com reagrupamento. Nossa, Prô, que nome difícil é esse? Não é o reagrupamento. É quando a gente vai elevar o número. Ele não é difícil. Aqui, ó, a biblioteca do bairro da Catarina, ela vai receber duas caixas de livro. Uma caixa tem 187 livros e a outra, 234. E a Catarina quer saber quantos livros vão ser doados aí para a biblioteca. Eu quero que vocês prestem atenção ali na página 128. Olha só, na página 128. Per da unidade para centena. Ok? Isso tem que ser bem compreendido. Vocês vão fazer atividade depois. Se eu somar 7 mais 4, vai dar 11. Eu posso colocar o número desta forma, o número nesta forma. Quando a gente fala o reagrupamento, quer dizer que o número que está aqui embaixo, reagrupado, eu vou fazer com ele que ele vai se reagrupar com outro número. Está vendo ali no segundo passo? Ele vai passar para o lado da dezena. Ele vai fazer companhia para o número 8, lá em cima. Estão vendo? E aí eu vou fazer uma nova soma. Eu vou pegar 8 mais 3. Só que eu nunca vou poder esquecer que esse 1 foi reagrupado à casinha da dezena. E eu preciso fazer o quê? Juntar ele à nossa adição. Se eu somar tudo, 8 mais 3 mais 1 vai dar 12. E eu posso deixar esse número deste jeito? Não! Eu preciso ser ele na casinha da centena. Olha lá! Eu peguei o companheiro do 12 aqui, né? Do 2, que é o 1, que vai formar o 12. E coloquei ele junto com o outro 1 no quadro de valores no lado da centena. Ele reagrupou. Ele achou um outro grupo para ele. Ele não ficou sozinho. E aí eu fiz a minha soma novamente. 1 mais 2 dá 3. Mas eu nunca posso esquecer do companheiro que chegou nesse grupo, que é o número 1. Então vai ter o quê? 1 mais 2, 3. Com o outro número 1 que foi elevado, né? Que foi agrupado novamente, vai dar quadros. Para a Biblioteca de Catarina, foi de 421 livros. Muito legal! Bastante livro que a escola dela recebeu, né? Como terminou a nossa aulinha, eu quero que vocês a anotem. Vou descompartilhar e escrever a tarefinha para a nossa aula de amanhefinha para vocês. Oi? Eu posso dar print por causa que é para escrever aqui, é para escrever na apostila? Não, pode anotar na apostila. Sim, sim, sim. Pode anotar na apostila, na própria apostila. Fazer... Opa, o F da prof está com preguiça de aparecer. Fazer as páginas 129 e 132. Dá a... Dá? Dá não, é para. Para dia 6 do 8. Ok? Será? Não precisa escrever isso daqui. A prof só está colocando, porque como fica registrado, a prof quer deixar aqui que será corrigido durante a aula online. Ok? Então, vocês vão fazer para a prof a páginas 129 e 132. Prof, eu não tive tempo de fazer, eu não consegui fazer, não tem problema. Amanhã a gente faz. Combinado? Anotadinho. Espero que vocês tenham anotado. Beleza, meus amores. Saibam que vocês podem contar sempre comigo. Amanhã nós estaremos juntos. Teremos aula de português, aula de ciências e aula de matemática de novo. Pronto, compartilha de novo a tela. Para a gente concluir esse capítulo aí. 132, Amanda. É que não vai dar tempo de eu compartilhar. Beleza. Antes, insere rapidamente aqui, sem a gente se despedir. Tchau e até amanhã. Tchau, Prô.